Uma cena clássica do filme, Uma Linda Mulher, mostra a atriz Julia Roberts na pele da prostituta Vivian, sendo destratada por uma vendedora. No cinema, a moça leva o troco, vendo a companheira de trabalho fazer uma venda grandiosa para a cliente que ela havia desprezado. Você trabalha com comissão, certo? Sim. Grande erro. Grande. Grande. Na vida real, não é difícil encontrar quem já tenha passado por situação semelhante. Às vezes elas não procuram te atender com atenção, com respeito, acham que você não vai comprar nada, que você só está olhando. E muitas vezes você vai para comprar, às vezes você deixa de comprar porque você não é bem atendido. Com certeza já aconteceu de eu sair do lugar e não gostar e ir embora por causa do atendimento. Não é nem por causa do produto. Em qualquer tipo de relação interpessoal, o mínimo que se espera é a educação. Antes até de profissionalismo. Na cena do filme, a vendedora não foi nem educada, nem profissional. Não há estatísticas, apenas constatações. Quem de nós nunca ficou insatisfeito com o atendimento, seja no setor privado ou público? Na porta de uma unidade básica de saúde, sobram reclamações. O atendente responde mal, não concorda porque a pessoa não consegue marcar, fica desesperada, que precisa do atendimento. E o atendente se mostra nervoso e acabam discutindo. Porque eu já presenciei discussão ontem, ontem indo com a Neutolinda, aqui do lado, presenciei discussão com o paciente e atendente. Eu cheguei aqui seis horas da manhã, fui na recepção, falei com a menina que estava lá, mostrei meu papel do raio-x, né? Aí ela falou, senta aqui e aguarda que a menina vem chamar. E eu fui, era a primeira para ser atendida. E ninguém veio me chamar. E eu fiquei sentada aqui e o pessoal lá na outra foi chegando, entrando lá para a outra sala. E foi atendida, entrou uns seis na minha frente. Conversando com as pessoas nas ruas de comércio do centro da capital, o que a gente sente é que o consumidor tem recebido mais atenção no atendimento. Isso significa que já não foi tão bom e que ainda precisa melhorar. O pessoal tem se mostrado simpático, entendeu? Com um bom desejo de vender, afinal de contas é final de ano, né? Então eu acho que... Lima de Natal toma conta de todo mundo? Quem atende sorriu, quem recebe atendimento sorriu e no final todo mundo acaba ganhando. Daqui a pouquinho nós vamos conhecer um exemplo de profissional. O Jailson é um vendedor tão bom, tão bom, que hoje ele é sócio da loja. Daqui a pouquinho.